Agora o cara parece que tem 15 martelo no bolso Meu filho da puta Ainda vou matar essa outra galera Ainda vou matar esse cara Da puta eu esqueci desse item Esqueci que eu tava com um bagulho de dar double jump Se eu soube se eu tinha matado esse cara Acabei de lembrar matei Tô Correndo muito velho Só mais um saldo de sacanagem Pega sem pegar Já tem martelito Fui martelo vei, agora eu vou jogar no Moral Graças Hippetrain nível 2 hei chat Quem conseguiu ai, dali um subzão Mantém o Hippetrain Thank you Pega o custão da mocha Pega o custão da mocha É o Scurry O cara é muito agudo vei, não deixou eu ficar Parar do lado dele, aí ele teve que pagar Com a vida Já morreu Cremeu na caixa de centibar Do fudu Não viaja Caralho 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 O cara só atirou em mim O filho da p*** passou ileso Veado Mas Lulu atirou Lulu atirou né Atirou Atirou? Filho da puta Fugido, rapaz Tá, eu vou só ganhar Preciso me controlar, velho Senão eu não vou passar e eu sempre ganho Todos que teve eu ganhei 3 no total Partida Eu vou ficar aqui zoando, vou trollar e não vou passar Então, vamos Desconcentrar, ilusão Muitas graças Muitas graças aficion, este é para nos outros Sim É, é noz da visão Seja bem-vindo aí, tamo junto, valeu pelo Prime Obrigado Veste para bater seu último recorde Continue dando seu apoio Continua em chat, holy shit Muitas graças aficion, este é para nos outros Sim É, é noz da visão, seja bem-vindo aí, tamo junto Valeu pelo sub também, Sousa, tamo junto Thank you Holy shit 78% do bagulho aí pra Pra chegar onde eu nunca cheguei, mané Dá uma sua visão aí, tamo junto, tamo junto É, é noz rapaziadinha Dá pra jogar pra ganhar essa porra aqui Para de puxar É, é noz da visão, tamo junto Sur Tchau, graças Cê tá ficando muito pra sumir, né Ficou muito capaz dele Ficou muito capaz do que eu ganhar Ficou muito capaz do que eu ganhar Ficou muito capaz do que eu ganhar Ficou muito Force É, mas, é noz do que eu ganhar Tem na lista Meio muito capaz de você amar Eu tenho preso Talvez não é de desvelar a vida E eu ativo a sua mãe Pode ser útil Tempo de pagar, quer dar mais um? Vai trem Vamos junto, vamos junto É os gory da visão Aqui é paciência Tem que só esperar aqui Me spamando é robôzão, eu lembro Lembra que tu me spamando robôzão? Eu lembro Lembra robôzão? Lembra que tu me spamando? Nossa, meu Deus, eu to ajudando robô Lembra robôzão, filho da puta? Ih, caralho Robôzão do caralho, vai pro lobby Fizão O que se usa? Hã? Fiqueいます Fiquei 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 Muito obrigado aficion, isto é para vocês. Olha, você está me agindo. Você está me agindo. Ai, caralho. Falta vários, vai dar pelo sub, pinge. Vamos juntar esse também. Olha o Jor. Aja bem-vindo aí, vai dar pela força. Vamos passar na traca, o ZQD vai ganhar. Caralho, juntei muito surto. Vamos juntos. Que isso, é muito lag, velho. Consegui acertar um tiro no cara. Cadê o VG? Eu tive o Marcelo, vai querer vir. Vai querer pegar esse marcado. Eu quero. Tá bem, tá? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou a estamina Ela já tá no jeito Eu não me jude Fudeu Você está preocupado se esse cara vai te julgar Não O resto do meu é Ele tá chumando Ok, ok, ele vai subir Ele vai subir Ok Ele vai subir hein mano Ele vai subir Poxa que loucura Ah do seu lado 3 oponentes vivos Ok Nossa que eu não estou vendo